Paredão do forró Paredão do forró Falando de amor Sabe nunca quis te deixar Ficar Indo e voltando Pra lá e pra cá E sempre parando No mesmo lugar Do meu lado E qual o motivo Que você foi embora Se você se vai Mas eu sei que você volta Porque você some Só some Consome O meu coração Oh Luara Vê se volta Me dá bola Me beija ou me solta Agora minha vida É só tua Minha princesa Meu céu Minha estrela Minha lua Luara Oh Luara É Paredão do forró Pela Minha lua Minha lua Ao vivo É só Sabe nunca quis te deixar Ficar Indo e voltando Pra lá e pra cá Sempre parando Sempre parando No mesmo lugar Do meu lado E qual o motivo Que você foi embora Você foi embora Se você se vai Mas eu sei que você volta Porque você some Só some Consome O meu coração Oh Luara Vê se volta Me dá bola Me beija ou me solta Agora Minha vida É só tua Minha princesa Meu céu Minha estrela Minha lua Oh Luara Vê se volta Me dá bola Me beija ou me solta Agora Que a minha vida É só tua Minha princesa Meu céu Minha estrela Minha lua Luara Oh Luara É paredão No fogo É paredão No fogo Minha lua 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 Minha lua